Flamengo e Renato Gaúcho falam a mesma língua em encontro e acerto está por detalhes. Partes se aproximam de acerto. Faltam apenas questões burocráticas para o contrato até o fim do ano ser assinado. Renato Gaúcho no Flamengo? Será? Faltam poucos detalhes para Renato Gaúcho ser confirmado como novo técnico do Flamengo. A reunião na tarde deste sábado com a diretoria do Flamengo caminha para um acordo entre as partes. E a tendência é que tudo seja colocado no papel nas próximas horas. O Flamengo tem pressa após a demissão de Eugério Senne. A ideia é que Renato viaje com o time para a Argentina já nesta segunda-feira e faça sua estreia no duelo com o Defensa Justiça, quarta-feira no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo ofereceu um contrato até o fim do ano com renovação automática em caso de reeleição do presidente Landin. O salário é maior do que ganhava Senne, mas bem menor do que Renato recebia no Grêmio. No caso da renovação automática, ele terá um reajuste, além de estarem previstas também premiações gordas por títulos. Edson Xavier Ligeirinho do Rádio Audiência e credibilidade desde 1986 Ligeirinho do Rádio Ligeirinho do Rádio Ligeirinho do Rádio Ligeirinho do Rádio